Assusta agora, Pastor Mariano Júnior, Palavra Poder Função Fé Deus, na hora certa, o telefone toca Gratidão A igreja tem que voltar aos Márcio Tito A loba suiva sai, porque Deus não está se agradando Aleluia, ele vai te honrar na tua cidade, aonde você congrega, ele vai te honrar, fique lá, não saia não, ele vai te honrar Pastor Mariano Júnior Porque a forca foi pra Amã, não pra Maroqueiro, a forca não é pra você Deus ainda vai falar mais ainda, eu vou ouvir Deus falar Escondido por Deus, tu está escondido porque ele tem um plano na tua vida Tu está escondido porque ele tem que se encher de azeite E terceiro, tu está escondido porque é tempo de honra A mente dele, vou abrir mais, vou capacitar mais ainda Tu vai receber revelações bíblicas Que até você vai se admirar Amém Amém